Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, estamos começando mais um vídeo pesado aqui pra vocês E hoje a gente está trazendo, cara, a novidade do polão, cara, terminei o polo, está pulido, está com máscara negra atrás, está com máscara negra na frente Nossa, rapaziada, o carro está muito brabo, ele está aqui atrás, eu vou mostrar os detalhes pra vocês que foi feito Mano, vamos deixando o like, se inscreva aí no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos novos aí, mano Espero que vocês curtam demais, e isso é louco, rapaziada, curti pra caramba o resultado, fortaleça, porque o bagulho está brabo Se liga, rapaziada, se liga no polão Mano, se liga nisso Segura o clipezinho, rapaziada Canob guy, rapaziada É rapaziada, curti demais o resultado, cara, coloquei a camisa preta ali, então não repare a camisa, que eu coloquei na placa para tampar, mas se liga nos farol rapaziada, o black totalmente preto, de noite cara, ele fica totalmente preto, de dia sim dá para ver alguma coisa ainda, mas de noite cara, ele fica totalmente preto, junto com a lata ali, não dá para você saber o que é farol, o que é e o que é lata, cara, ficou muito brabo o resultado rapaziada, se liga, se liga no bagulho, olha de longe rapaziada, como que está? Ficou muito top cara, muito top de verdade, está totalmente ao black, o símbolo da Vauxhall black, só falta fazer as maçanetas, mas em breve a gente vai fazer, eu acho que está dando bastante estilo no carro, essa maçaneta da cor cromada, ficou muito brabo, a frentona do Polo está totalmente black também, o carro está polido rapaziada, foi polido 100% aí ó, vocês podem ver que o negócio está um espelho, espelhão, está muito brabo, as rodas pretas também, E rapaziada mano, deixa aí no comentário o que você achou desse Polo aqui, totalmente ao black, o carro está totalmente ao black rapaziada, o bagulho está totalmente brabo, de verdade, então deixa nos comentários o que vocês achou dessa modificação que eu fiz aí, dos farol preto, tudo preto, esse projetão brabo do Polo, E então eu conto com vocês aí, conto com o apoio de vocês, conto com os likes de vocês, eu curti demais rapaziada, curti muito, ficou muito show, ficou muito show de bola, o negócio está, nossa, você é louco mano, o bagulho está brabo rapaziada, Desse lado dá para vocês ver o tanto de brilho que está dando ó, do mato, só para vocês terem noção de como que está, e rapaziada mano, confesso para vocês aí que eu pensei que não ia ficar um resultado tão bom assim, Mas isso é louco cara, a hora que eu vi o bagulho e falei, nossa senhora, o negócio está show de bola, show de bola rapaziada, curti demais, deixa nos comentários o que vocês achou aí mano, E rapaziada é assim mano, o projetão não para, a gente está sempre trazendo projetos para vocês, então eu peço também para vocês aí que fortaleça demais a gente nessa caminhada monstra, Isso aí velho, fortalece a gente trazer esse tipo de conteúdo aqui mano, tá ligado, e falar para vocês aí que tudo é sonho cara, tudo é sonho, você tem que sonhar, Você tem que persistir nos seus sonhos, você quer realizar alguma coisa na sua vida, então para muitos moleque aí que fala assim, Pô garra, quero realizar um polo cara, quero realizar alguma coisa na vida aí, mano, trabalhe certinho que você consegue mano, Então fica aí com o vidião do polo aí, demorou, acabei de fazer, peguei um spray lá que eu estava com preto fosco cara, Passei aqui nas rodas aqui, porque tinha lavado, não sei com o que o cara lavou, saiu bastante tinta da roda, Só que isso é de menos, eu passei uma tinta aí e ficou nova novamente, está brabo, logo logo vou comprar uns sprays mais, Um spray novo aí para fazer, para retocar essas rodas aí também, vou gravar tudo para vocês aí, Então é isso aí, o vídeo vai ficando com vocês, muito obrigado aí pelas pessoas que estão sempre me apoiando aí no canal, Sempre fortalecendo cara, eu não teria conseguido isso, não teria trazido esses projetos aqui se não fosse o canal no Youtube, Porque mano, eu trago isso aqui velho, porque eu curto para caramba e gosto de gravar meu dia a dia para vocês, Essas modificações meia louca que eu faço no carro, mas só que eu curto cara, é um negócio que me deixa bem, É um negócio que me faz feliz, então se te faz feliz mano, vai para cima mesmo, E eu tenho fé em Deus que a gente vai chegar mano, vai chegar lá nos 100 mil inscritos, Num milhão de inscritos um dia, não sei, esse vídeo vai ficar gravado aí para vocês, Espero que um dia aí faça todo sentido, cara e nunca desista mano, se você quer um polo, Se você quer um carro mano, qualquer carro que você queira na vida, qualquer sonho que você tem na vida, Corre atrás mano, corre atrás das oportunidades, não fica esperando as oportunidades mano, Parado tá ligado, corre atrás mano, você consegue cara, você consegue muito mais que isso aqui, Muito mais rapaziada, isso aqui é bem materiais, então cara, de verdade rapaziada, Trabalhe certinho que vocês vão ter o progresso logo logo, E esse é meu polo aí, o brabo cara, o brabo, o negócio tá, vixi, o negócio tá, Isso é louco velho, não tem nem comentários para falar isso aqui, o bagulho tá brabo demais, Vamos ligar ele ali só para você escutar o ronco dele, Deixar ele ligadão aí ó, Olha o barulhão, Olha o barulhão do bagulho, O bagulho tá brabo demais rapaziada, brabo demais, Ligado é outra coisa hein, O que vocês achou desse farol preto, Vocês deixam no comentário aí que eu vou estar vendo, Com os comentários de vocês, Eu curti demais cara, curti demais, Esses farol all black atrás, Quero deixar esse farol mais preto do que tá, Tô com esse projeto em mente, Eu vou estar fazendo isso aí logo logo, Vocês vai ver, Tá vindo muito projeto brabo no canal, E fica aí mano, Com o poleira, Vamos passar aqui agora, Ficar essa câmera ali numa posição ali, E passar com o polo aqui mano, Naquela velocidade moleque, E aí E aí E aí Então é isso aí rapaziada Mano muito obrigado por tudo mesmo de coração E sem palavras Aí por tudo E a gente realizou mais uma etapa aí da vida O carro All Black E é sem palavras cara Às vezes eu me emociono assim porque Há pouco tempo atrás aí Eu tava desempregado lá sem dinheiro E aí as coisas mudou Eu tô conseguindo aí Pouco em pouco aí conseguir minhas coisas Tá ligado? Trabalhando honestamente sempre Nunca passando a perder ninguém Sempre tentando ajudar o máximo as pessoas aí E é isso aí cara Sem palavras tudo que aconteceu aí Na minha vida mano E pode acontecer na sua Se você tá assistindo esse vídeo e tá desanimado Levanta sua cabeça Você vai chegar muito mais longe Acredite mano Acredite em Deus Acredite no seu potencial Você vai chegar muito longe ainda rapaziada Então tamo junto mano Obrigado por tudo mesmo de coração E eu não vou desistir cara Vou continuar postando meus vídeos Até o bagulho estralar E é isso aí mano Obrigado por tudo Compartilha o máximo Tamo junto E é nóis mesmo Obrigado por tudo mesmo De coração Tchau Música Música Tchau, tchau Tchau, tchau